Olá, meu nome é Karina Padilha e hoje eu irei falar de óleo de rosa Então, esse óleo é o que eu tenho em minhas mãos, o da abelha rainha Então, eu irei falar o da abelha rainha Aí, na próxima semana, eu irei explicar o que os outros óleos de rosa, a mosqueta promete, ok? Então, agora que vocês estão vendo esse vídeo É, please, um like e se inscreva no meu canal, ok? Então, tá Esse óleo da abelha rainha de rosa, a mosqueta Ele é ótimo para acne Ele é ótimo para mancha, o sol Ele é ótimo para estria e flacidez E também, ele é excelente para cicatrizes de cirurgia Onde ele diminui muito, gente, o tamanho da cicatriz Eu não indico esse óleo para ser usado na parte da manhã O óleo de rosa mosqueta Ele é usado à noite Se usar na parte da manhã, mancha a pele E rosa a mosqueta A hora que mancha a pele, não há ácido, não há nada que o tire a mancha, ok? Esse óleo, ele assim, há muito tempo eu usei ele E ele é excelente, gente Ó, para estria, ele é mais lento Eu indico para o uso Para melhorar a estria branca É usar quatro gotas dele Com a pomada Bepanutol Um pouco, em uma vasilinha E a mistura Um pouco da pomada Bepanutol Com a quatro gotas dele E passa na estria A estria branca Ela nunca irá sair Ela irá diminuir o seu aspecto É isso que o óleo de rosa mosqueta irá fazer na estria Como qualquer outro Produto Que seja, gente Irá fazer esse trabalho Ok? Outra coisa Mancha Ele é a mesma coisa Passar a noite Passar a noite Lava o rosto Passa ele Dorme com ele De manhã Lava o rosto Passa muito A filtro solar Ok? E para a atriz De cirurgia Eu indico Que é uma Uma amiga O de uma amiga minha Ela fez a cirurgia Bariátrica E ela E eu acho que ela comprou uns 10 Aí Ela é Muito Cheinha Aí Ela foi E E com uma semana Ela Acabou com o óleo de rosa mosqueta Eu Aí Ela foi E Comprou A creme De Cebo De Carneiro Na minha mão E Passava Quatro A gotas Do óleo De Rosa Mosqueta Isso Gente Ela Ela fez isso Que ela Achou Que Que O 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 E uma coisa desse é que acaba muito rapidinho, entendeu? E ela achou muito bom o adaptado e muito rápido também, entendeu? E é isso, ele é excelente, mas por favor, pelo amor de Deus, não usa ele de manhã, que ele se manchar a pele, não há ácido, entendeu? Nada, o tira mancha de rosa mosqueta. Usou ele para estria, eu indico, o da noite e não pôr o short, usa a calça, entendeu, gente? Para não pegar nada o dia sol, ok? Então é isso por hoje, é só isso tudo. Dê um like e até a próxima semana, ok? Ah, e amanhã ele tem resenha no blog. Pré-lançamento da abelha rainha, que a próxima semana irá estar aqui no canal. Beijos, tchau!